Fala galera! Começou o primeiro Cé a Prova do canal! Onde nós iremos provar coisas boas, ou coisas ruins, ou coisas diferentes. Nós vamos provar o pé de moleque, latino. E os churros de leite, que não sabemos o que é. Que são doces! Doces! Roda a vinheta. Bom galera, vamos lá! Lembrando, depois que os dois provarem, né? Nós iremos dar uma nota de 0 a 5, pipocas. O 5 é uhuuu! E o 0, né? Nós sabemos que não foi legal. Nós iremos começar pelo... Pé de moleque! Eu já comi no Brasil, mas esse é latino. Então não sabemos se é igual, ok? Ele não é exatamente brasileiro. Tá? A Abby, não sei se ela já comeu quando foi no Brasil. Eu já comi algo parecido que temos aqui nos Estados Unidos. Mas eu não tenho a menor noção de como que é esse doce latino. Não sei como que é pra vocês. Então vamos lá! Eu vou provar, a Abby vai provar, e os dois vão dar opinião. É... Vou mostrar a textura pra vocês, pra vocês verem que é exatamente igual. Tá? Ó. Exatamente igual do Brasil. Vamos lá. Ainda não foi. É muito procante, né? Não dá pra falar ainda. Eu vou falar e depois você fala. A gente vai falar tudo no final. E agora nós iremos provar o... Churros e leite. Eles davam o nome de churros, né? Porque o formato, né? Mas o nome é em espanhol. Vamos lá, vamos abrir. Eu vou deixar você abrir assim, vai. Oh, obrigada. Ele é o pacote mais difícil. Olha só. Olha a força da mulher, né? Olha só, gente! Já tá aberto. Agora é só tirar o resto. Ó, gente, como é que ele é, tá? Eu vou tirar um pedaço pra vocês verem se tem algo diferente por dentro, né? Pra mim parece que tem uma textura de paçoca. Galera, ó. E ele é assim por dentro, ó. Tá vendo? Não parece que passou? Parece um pouco... Lembra um pouco o... Um pouquinho a paçoca. Então a Abby vai provar primeiro esse. Oh, obrigada. E depois eu vou provar um pedaço. Se você não quiser comer tudo, come um pedacinho. Eu sempre falo. Olha, eu sou gorda, mas eu acho que tudo isso não acaba. É, tem que provar. Depois, você não gosta? O cheiro é... Cara, eu sou fã de coisas de doce de leite. Eu acredito que isso lembra um pouquinho doce de leite. Provavelmente eu vou gostar mais desse do que o outro. Vamos ver. Olha o sorriso, gente! Amor, pega um copo de óleo, pelo amor de Deus. Ok, pega assim. Vamos lá. Primeiro, o pé de moleque. De zero a cinco pipocas. Que nota você dá? E o que você comendo lembrou de alguma coisa e tal? Daqui dos Estados Unidos? Bom, esse doce não me lembrou de nada que eu já comi nos Estados Unidos, tá? Já comi amendoim, é óbvio. Mas nunca comi um doce assim. Eu dou quatro pipocas. Eu achei bom esse doce, mas eu não achei muito saboroso. Pra mim, só tem o gosto de amendoim, que é um pouquinho doce. Não achei muito saboroso, muito interessante. Mas foi muito bom, curti. E os churros? Então, isso me lembrou muito de doce de leite. Pra mim, me lembrou muito. Tipo, eu gosto de doce de leite, mas eu não sou super fã. Eu dou três pipocas e meia. Pra mim, meu gosto foi muito forte. Te lembrou algo daqui dos Estados Unidos? Não. Só doce de leite mesmo. Mas me deixou quase enjoada, porque o gosto é muito forte. Achei muito doce. Então, por isso eu não curti tanto. E você, amor, o que você achou do pé de moleque latino? O pé de moleque? Bom, exatamente igual ao do Brasil. Não mudou nada. Eu acho que só um pouquinho mais salgado. Aquele leve gostinho de sal. Um pouquinho mais, mas o gosto, nada de diferente. Eu não sou tão fã, assim, de pé de moleque, mas eu gosto. Então, eu também dou quatro pipocas. Porque não é um doce que eu amo, meu Deus do céu! Não é sempre bom. Mas eu gosto de comer pé de moleque. É bom saber que aqui tem uma loja que tem pé de moleque, porque é difícil você achar doces comparados ao Brasil. Às vezes nós ficamos com uma forte vontade de comer alguma coisa brasileira. Então, pelo menos nós temos uma opção agora. Exato. E o churros? Eu gostei. Lembra um pouco o doce de leite, mas não exatamente o que a gente tem no Brasil. Eu também dou quatro pra ele. Porque é um doce que faz me lembrar o doce de leite e eu posso comer pra lembrar quando eu quiser. Então, tipo... Pra mim, o meu problema é que eu lembro, mas não é igual. Então, me deixou um pouco de... E ele não é aquele doce de leite igual no Brasil. Ele me deixou um pouco seca a boca. Bom, galera. Esse é o estilo do vídeo que a gente quer trazer pra vocês. Doce é a prova. A gente tá tentando procurar mais coisas interessantes pra vocês. Nossa, no Dois Cordinhos. Pra gente não é difícil achar comidas novas e diferentes. Nós sempre estamos procurando alguma gordura. Na verdade, você tá enganada. Porque a gente tem procurado e tá difícil. Eu consigo achar. Pelo menos coisas doces. Então, galera. Se não tiver vídeo, vocês cobrem a Abby. Porque eu não sei nada. Não, não. Mas é sua culpa se faltar vídeo. A gente já tem encontrado algumas coisas. Principalmente que eu acho legal. Aquelas... Olha, saiu Pringles de churros. E você vai lá, compra e prova. Entendeu? Gostou de fazer esse quadro, gordinha? Gostei muito. Quem não gosta de fazer um quadro de comer doce, né? Quem não gosta? Eu gosto. E a gente espera que eles gostem também desse estilo de quadro, né? Esperamos, sim. Desculpa se vocês ficaram com fome depois de assistir esse vídeo. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva, se você chegou agora. Sigam todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Favorita, compartilha com seus amigos. E inimigos. Ou aquelas pessoas que vêem um doce na rede social e falam Oh, meu Deus do céu, eu quero comer. Gente igual eu, né? Marquem elas. Tá bom? Tamo junto! Me estreado! Com doce de leite e pé de moleque! E fui! E tchau! Tá rosto, hein? Tá rosto, gente. E tchau! 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 Obrigado.